Gente, olha só, tá rolando o maior bafafá que o presidente Jair Bolsonaro, que foi o melhor presidente do Brasil até agora, né? Ele está saindo nas ruas. E tem muita gente que está acompanhando o presidente Jair Bolsonaro. Muita gente acompanhando o presidente Jair Bolsonaro e querendo tirar foto nele. E o pessoal está com raiva disso, né? O pessoal lá da esquerda está com raiva. Olha só, veja essa imagem aqui, essa moça tirando, parando para tirar a foto. O presidente estava indo para São Paulo, isso foi hoje, gente. O presidente todo dia está com agenda. Hoje é sexta-feira. Eu acredito que a partir da segunda-feira o presidente Jair Bolsonaro já vai estar aparecendo, viu? Já vai estar aparecendo de novo com agendamentos. E ele está visitando várias cidades. Eu queria muito ver o presidente Jair Bolsonaro aqui no Recife. Estou nessa expectativa que parece que essa grande manifestação, essa grande convocação é uma abertura de um leque para novas e bonitas manifestações, né? Que já deixaram claro que as manifestações que o presidente quer é que sejam manifestações sem faixas, sem nadir, só a quantidade das pessoas ali, só aquele pessoal bonito ali de vestido verde e amarelo e com a bandeira do Brasil. Jair Bolsonaro Olha só, olha só, esse momento aqui, gente, que o presidente tenta passar, que é muita gente, que é muita gente, e fica sem espaço até quando passar, né? O presidente, que ele está visitando várias cidades, porque vem aí as eleições municipais, que é para prefeito e vereadores, então o presidente ele já tem que ir aí colocando, né, o prefeito de Olinda, quem é que Bolsonaro vai apoiar, prefeito do Recife, quem é que Bolsonaro vai apoiar, parece que do Recife vai ser o Gilson Machado, e com certeza o presidente aí Bolsonaro vem aqui para Recife, se for na Avenida Boa Viagem, isso aí foi hoje, gente, hoje, dia 3, dia 1 do 3 de 2024, quer dizer, janeiro, fevereiro, março. Muito bonito ver isso aí, né? Olha só, quanta gente para ver um ex-presidente, então quer dizer, isso mostra que foi um dos melhores presidentes do Brasil, se não foi até agora o melhor, né? O melhor presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Muito bem, eu estou aqui, gente, na página do presidente Jair Bolsonaro, estou vendo que está tendo vídeos direto, então eu sou o Vutenberg Nascimento, eu sei que é o canal Natureza Universal, não é o canal Guto, o canal Solar, e essa aí é a atualização de onde o presidente Jair Bolsonaro está, hoje, não é? Ele está em Americana, São Paulo. Olha aqui a data, você consegue ver aí? 1º de março de 2024. Eita que o presidente votou, ele foi daquelas manifestações que teve em São Paulo, o pessoal da esquerda está assustado, ele está fazendo de tudo, de tudo, para tentar impedir que o presidente Jair Bolsonaro indique os prefeitos das cidades, porque vai ser uma... um levante, se Deus quiser, vai ser um levante, vai ser uma renovação nas prefeituras, imagina as prefeituras, a cidade tudo bonita, tudo prosperando, Recife está acabada, minha gente. Recife está acabada, as lojas tudo falando, tudo fechado, os comerciantes tudo triste, porque não tem nem cliente, os únicos que ficam, os gatos pingados ainda não tem, os clientes não tem, porque tem medo, gente, é muito perigoso andar assim, uma senhorinha andar no centro do Recife, é ver um marginal, ele trombuca com o senhor de idade, derruba, tira o bem, tira a carteira. Um jovem está fazendo isso e muitas vezes vem um, vem dois, vem três, quando você vê, não dá para estar reagindo. Então, é muito triste ver essa situação do Recife e Olinda, o comércio de Olinda está ruim também. Veja só, agora depois do carnaval, agora em fevereiro, terminou agora o carnaval semana passada aqui em Olinda. Os caras já estavam lá nos quatro cantos, que é onde é o foco do carnaval em Olinda antigo, os caras já estavam lá subindo pelos telhados para invadir as casas, eles casaram os bonitos que ficam ali, aquelas casas bonitas coloridas de Olinda, tudo caras nos quatro cantos e depois eu vou mostrar um vídeo para vocês, por onde é que eles estavam tentando subir, que coisa feia, triste a situação, então Olinda precisa de renovação e também um Recife, deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que você acha aí dessa presença de presidente Jair Bolsonaro, olha só, quanta gente, fica com Deus, Jair Bolsonaro, tchau. Junto com o povo, meu amigo Jair Bolsonaro, junto com o povo, é a festa que foi nossa, é o Rio, a cidade brasileira americana, sempre selecionada ao nosso povo, juntamente, juntamente ao nosso prédio, Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro, que é o Rio de Janeiro, mesmo no São Paulo, que é o Rio, 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 que é o Rio! Tressione! Tressione! Trifa. Tague. Trap. Almanese. Tee. Tame. Tgale! Tata. Tata.